Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Richard e você está no canal Anti-Inculto, galera, estamos aqui continuando nossa série de Dave My Cry 1, onde no último episódio, eu achei que era o último episódio, mas não era, esse aqui tá com cara de C, porque não tem nem descrição e tá escrito Luta Lendária, então, né, já sabe, né, bom, eu não posso comprar nem água denta, não posso comprar nada, mano, eu não posso comprar nada, não, eu vou comprar isso aqui, mas não dá, beleza, batalha final e eu vou estar sem item de vida nenhum, acontece, é assim mesmo, será que esse aqui é o final do jogo? Eu senti um pouco de lentidão, mas tem 160 FPS, não é lentidão, não, não, não é essa espada não, velho O que é isso? É, realmente é o final do jogo Mano, o que eu tenho que acertar? Será que esse aqui tá me lembrando? É... Naruto Ultimate Ninja Storm 4, obrigado Mano, essa parte tá me lembrando que é a parte do Madara Tá muito igual Eu não sei o que eu tenho que acertar Acho que essas bolas Merda Do nada, virou um dragão O dragão foi embora e apareceu aqui atrás, legal Agora eu tô com a parte dele Obrigado, seu desgraçado Ah, mano, vou morrer Deixa eu usar isso aqui A água venta funciona aqui, será? Deixa eu ver Ah, tá Não vai funcionar Eu não tenho vida, ferrou Declaro aqui Eu, Richie de Ramos, morri No final do jogo Ah Agora que eu fui ver os ataques dele Ah, seu otário Agora eu não vou tomar mais dano nunca Seria uma pena se eu soubesse os controles Quase que eu tô me dando Beleza Vai, 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 carrega logo esse poder, velho Seu mundo dos infernos Toma Otário Mano, eu tô jogando com a pior vida do jogo Eu vou morrer, com certeza Esse eu já sei, mas Esse mal do demônio é muito apelão, velho Jogar assim pra mim, acertando Agora ferrou Puta merda Eu não posso ser acertado Vou ficar tirando assim Porque vai que Vai que rola Eu sabia Eu morri Mano, que ótimo Ah, galera Chegamos no fim É, esse é o final do game E eu não trouxe vida nenhuma aqui, velho Dá vontade de usar cheat pra conseguir dinheiro e comprar vida antes de mim, velho Mas não vou fazer isso Antes de Nutella Eu vou zerar essa bagaça aqui, velho Não tô tomando dano Ah, tá coçando Eu não tomei dano Vamos Tá coçando no nariz Ah, essas bolinhas desgraçadas Galera Tem outro problema Vou falar pra vocês aqui O controle tá invertido Aqui, viu Pra cima tá indo pra baixo Pra baixo tá indo pra cima Ou seja Temos um pequeno problema Ah, otário Isso aqui eu já sei Vai Então, tá invertido O ponto pra cima Ele vai pra baixo Entendeu Isso tá meio me empolgando As bolas Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Destruiu pelo menos Ah, nossa Bolinhas de novo? Não, velho Essas pequenas são uma merda Por que eu tenho que destruir essas bolas e não ele? Eu não preste atenção Beleza Tinha acabado, hein Tinha acabado, hein Joguinha Beleza Agora dá pra acertar tiro Vai, seu lixo Mano, eu tô se viando Do estilo pequeno até, velho Eu não sei como que eu tô fazendo isso Mas eu tô Mano, eu decidi tudo Eu sou tipo Mestre dos magos Toma Ah, agora não bubou Aquela vez eu não tomei dano aqui Eu não sabia que dava pra tomar dano Sacanagem Me trouxeram É agora Olha os meteoros Vai Errou, amigão Tenta de novo Quem tá ocupado agora? Mano, o reflexo tem que ser muito rápido aqui Calma, calma Opa, direita e esquerda Calma Agora eu peguei a manha, rapaz Uhul Nossa Ai Meu Deus O que que tá acontecendo aqui? Eu tô muito perdido Calma Deixa eu usar Ah, querendo o negócio? Não veio Obrigado Esqueceram de me mandar O negócio que eu tinha comprado Mano, eu não vou passar essa fase nunca O que que o Triângulo tá fazendo aqui, véi? Se eu tomar mais um Eu posso ficar Vai pra vala, véi E ele também Vamos É, galera Eu vou morrer Isso aí eu sei Mais rápido, mais rápido Não, não manda essas bolinhas não, véi Eu vou ficar desviando até elas acabarem Não posso aqui descartar a casa desse jeito Desse com a vida toda, beleza Mas eu não vou Ver se elas somem depois de um tempo Se eu ficar um tempo aqui e elas não sumirem Eu vou partir pra cima e morrer Porque Aí, sumiu Mas elas voltam, né? Eu já volto Eu vou cortar o vídeo E quando eu estiver quase passando Eu volto Mano, eu juro pra vocês que tá osso E eu não tô conseguindo passar Eu tô puto Eu estou levemente puto Com essa bosta Nesse jogo desgraçado Quem foi o maldito que fez isso aqui, véi? É isso que eu queria saber Não pode ser o mesmo maldito que fez o jogo 3 Que é ótimo Deve ter sido algum Desgraçado Que não tem amor de mãe, véi É impossível O cara ser amado Se eu tiver não feito um jogo desse Eu não sei Nem na cabeça dos caras Sim, estou levemente puto Isso porque eu tô levemente Vai morrer Vai morrer Vai morrer Soltar Que ódio, véi Que ódio Nossa, mano Talvez eu poste só a parte que eu passei Só pra vocês não ficarem vendo Eu dando rage E morrendo de forma mais idiota possível Eu não vou esperar esse aqui acabar Eu quero que se dane Eu quero que se dane Eu tô vida louca Eu sou vida louca Eu sou vida louca Foi Esse negócio de apontar pra cima e pra baixo Tá me confundindo na hora de desviar Beleza Calma Foi Eu não sei porque eu tomei dano ali Mas beleza Eu tomei dano usando o meu poder Pelo menos três Vamos Beleza, eu tirei três pelo menos A quarta vai ser um pouquinho mais difícil que o normal Eu tô parecendo aquelas naves do Mega Man, né Vai Vou entrar no meio dos tiros Quero que se dane É fogo cruzado, rapaz Beleza Beleza, arrisquei demais agora Vou arriscar de novo Quero que se dane Que não arrisca no petisca Seu otário Ah, vai se ferrar Ah, mano Eu tô puto Eu tô puto em vida louca Ah, otário Tinha que se desfiar aqui É, legal Agora que vem a merda Será que eu posso usar o dragão aqui? Acertei Seu desgraçado Legal, agora tem que se desfiar de tudo Agora começa a complicar as coisas Vocês acharam que tava ruim? Então É aqui que eu sempre morro Mas dessa vez eu vou passar Tô gravando Quando eu tô gravando Eu encarno um anti-inculto Aqui, ó Ó, eu não sou o inculto Eu não sou o inculto Não, mano Eu não sou o inculto Eu não sou o inculto Eu vou passar Porque eu não sou o inculto Se eu fosse o inculto O nome do meu canal Não seria anti-inculto Seus lixos Eu vou passar Eu vou passar Eu vou Eu vou Eu vou zerar esse game lixo Esse game podre Eu vou zerar Calma, gente Calma Eu vou zerar Eu vou zerar Eu vou zerar Vamos Ah Ah, cara Meu Deus Eu tô passando mal Um pouco Ah, não acabou ainda Ah Não acabou Mas aqui eu mando Ah, vocês de novo Não, suas bolas Desgraçado O que eu acho Que eu tenho Essa bola Não Ah, vou morrer Com fogo Cara Que morte Nossa Eu perdi vida De besta Agora Legal Legal Como é que eu vou Passar isso aqui Vem Quase Ultra Mega Impossível Ou que A água Bento Não funcionaria E agora Ela funciona Acionou Deu um dano E agora Toma 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 Pera, pera, pera Usa a água benta Até no final do jogo Você está me surpreendendo Minha amiga Calma Meu Deus Meu Deus Meu Deus Por que que eu jogo isso Meu Deus Quem joga esse jogo É só o talho A água benta A água benta linda Cadê ela Ah, legal Eu gasto o item Ele não volta Não é só Não é só bola Dos infernos Obrigado Pedra Por ficar na frente Mano Não Não Como é que muda De alvo Ae Não Galera O ruim sabe qual é o problema Acabou as gemas Se voltar Se voltar lá Da onde eu estava voando Nossa Eu vou acabar o vídeo agora Só vou voltar a gravar Sei lá Eu não sei Eu não sei o que eu vou fazer Volta daqui pelo menos Por favor Não 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 Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de clicar no gostei Valeu o vídeo positivo Me inscreva-se no canal Se você não é inscrito É isso aí Valeu, falou Um abraço Tchau